Eu sei que as pessoas ouvem a respeito da volta de Cristo e elas ficam dizendo, poxa, ah, mas eu estou ouvindo isso há tempos já, Jesus está voltando faz tempo, mas nunca volta. Como que a gente pode hoje se preparar para essa volta e se você poderia trazer um pouco para a gente de como será essa volta? A gente precisa ouvir o equilíbrio que nós temos no Novo Testamento. Tem um pessoal, isso desde 1 Tessalonicense, que ouviu-se falar que Jesus haveria de voltar, então eles pararam de trabalhar, largaram tudo e estavam comendo na casa dos irmãos. E Paulo é obrigado a dizer, escuta pessoal, se não quiser trabalhar também, não pode comer, né? Então uma coisa tem a ver com a outra. Então vocês não podem, assim, aceitar, seja por profecia, seja como se fosse uma carta mandada, nossa, que o dia da vinda do Senhor já chegou. Vocês não podem apressar as coisas. Por outro lado, tinha aqueles que diziam, não, olha, desde o começo do mundo as coisas são assim. Então eles negavam a vinda de Cristo. Então o que a gente entende? A gente entende que é perigoso, especialmente em época de crise, um excesso de escatologismo, quando as pessoas praticamente só falam sobre isso e você deixa de viver a sua vida. E é perigoso você parar de enxergar os sinais e as diretrizes que o próprio Evangelho nos apresenta. E hoje nós temos algumas coisas diferentes e curiosas. Uma primeira coisa que chama a atenção, que em todos os séculos sempre o pessoal falou que Jesus estava voltando. Mas pela primeira vez nós temos o povo de Israel de volta na sua terra. Isso nunca aconteceu. Os judeus começam a voltar para lá, o Estado de Israel nasce em 1948. E pela primeira vez você vê, de fato, acontecendo aquilo que o texto diz que eles chamariam os seus de Israel dos quatro cantos da terra. E uma coisa absolutamente única, que me parece que tem muito sentido, é que haverá um restabelecimento, uma restauração de Israel, que envolve o reconhecimento do Messias Jesus. E desde os últimos, digamos, 50 anos, tem crescido de maneira muito extraordinária o número de judeus que passaram a ser discípulos de Jesus. Eles não se identificam com a cristandade, mas são judeus que creem em Jesus e seguem a Jesus. Muitas vezes chamados de judeus messiânicos. Isso nunca existiu uma coisa desse tipo em toda a história. E outra coisa é que Jesus só deu uma ordem para a gente. Falou, pessoal, vocês vão lá e contem para todo mundo. E vocês vão, né, todas as nações batizando em nome do Pai, do Filho. E nunca a igreja, nem de perto, andou próximo disso. A igreja nunca foi. Aliás, o pessoal não saiu de Jerusalém. Se Deus não mandasse uma perseguiçãozinha para dar um estímulo na moçada, né, ninguém teria saído. E nunca o evangelho esteve próximo de alcançar toda a raça, tribo, povo, língua e nação. Somente agora. Pela primeira vez, né, o evangelho do rei não será pregado a todas as nações, então virá o fim. Mateus 24, 14. Pela primeira vez, a gente tem a chance, de fato, de todas as etnias da Terra ouvirem o evangelho. Digamos assim, nas próximas décadas. O evangelho se espalhou hoje em todo o planeta. E até por conta da tecnologia, né, e dos meios digitais, da internet, rádio, TV, assim por diante. Está acontecendo algo que nunca em toda a história aconteceu. Então, de fato, nós temos sinais, além do aumento, digamos, da maldade no mundo, além da perseguição, além da rejeição. Então, de fato, a vinda de Jesus se aproxima. Só que, a gente tem que tomar um cuidado. Porque as pessoas, por alguma razão, escutam isso de maneira negativa. Ah, é o apocalipse, é o fim do mundo. Jesus disse que é para celebrar. Porque, olha, pessoal, quando começarem a acontecer, vocês levantem a cabeça, porque está próxima a redenção de vocês. Então, o apocalipse não é um livro de medo. É um livro de consolo e de esperança, de vitória. Então, quer dizer, a nossa formatura está chegando. O pessoal, vamos botar a roupa bonita, né? Vamos comemorar. A roupa foi vente. É, então vamos lá, né? A coisa está aí. Então, nesse sentido, quando a gente pensa sobre a vinda de Jesus, a gente deve entender que não se pode abrir mão da responsabilidade, ser sal e luz, de continuar fazendo a obra. Porque não é assim, ó, Jesus vai voltar, então a gente... Olha, o negócio está feio. O anticristo está tomando o guaraná ali na esquina, né? Então, deixa eu ficar dentro de casa. Eu não vou fazer mais nada. Eu vou ficar aqui sentado esperando o Cristo voltar. Não tem isso no Novo Testamento. Pelo contrário, você não abre mão de ser sal da terra, luz do mundo e de se entregar a Deus para o cumprimento da missão. É isso aí, turma. E esse é apenas um trechinho do episódio completo do podcast Espiritualmente, que você pode encontrar aqui no link dessa descrição para assistir quando quiser. Então, curte, comenta e compartilha com toda a sua família espiritualmente para abençoar a sua vida.